Vou montar minha leixeirinha, eu vou levar essa bolachinha aqui da Real Kit. Eu já comecei fazendo assim, ó. Tudo engravizado, então eu vou levar isso. Eu vou botar aqui, diga, meu pezinho. Eu também vou levar um pão, um pão não, né? Quero tá pão na chapa, pãozinho? Não, eu vou levar suco. Suco? E danone. Não quero dar biscoito também? Danone. Gente, eu também vou levar o dananinho, mas eu vou apanhar na geladeira pra ela não estragar, né? Uhum. Gente, então eu vou... Minha leixeirinha. Ah, eu também vou... Eu também vou levar... Biscoito? Tem biscoitinho também. Que biscoito? De polvilho. Não, eu vou levar... Duas. Dá pra abrir outras se você quiser. Não, eu quero levar só duas mesmo. Só duas mesmo? Tá bom. Gente, eu também vou levar essas duas bolachinhas aqui, ó. Uhum. Agora eu vou botar aqui duas bolachinhas. Eu amo bolacha. Então eu vou botar assim. Um dananinho, né? Né? E o suco? E o suco ainda tem que fazer, né? Não, 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 não. Tá aqui na geladeira. E o suco. Gente, então eu já fechei aqui. Agora eu vou botar na minha lancheira. Vocês sabem que a minha lancheirinha... Então vai assim, ó, dentro da lancheira. A minha lancheirinha, ela é de... Pelicano. Isso. E de bichinho é melancia. Tá pedindo outra já, né? Melancia e florzinhas e... Ó, ó, melancia, picanho, florzinha, é... Pelicano. Pelicano e folha. É bem bonitinho. Tá bom. Agora eu vou guardar aqui... O suco não, né, mãe? O suco não eu vou guardar na geladeira pra gelar, né? É, gente. Deixa eu pôr a bolinha do ladinho. Assim, ó, né? Pode ser. Acho que o danone tem que ficar aqui perto do suco. O suco tá gelado e o danone também. É, né? Aí, tudo geladinho. Mas se eu não olhar aqui, a danone... Vocês vão guardar os dois aqui na geladeira? Uhum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.